Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e em tempos de coronavírus, em tempos de covid-19, queria falar um pouco para vocês sobre o que a osteopatia, o que o tratamento osteopático manipulativo, o OMT, Osteopatic Manipulative Treatment, pode fazer pelos pacientes hospitalizados com problemas pulmonares. Então foi feito um ensaio clínico controlado randomizado para analisar exatamente isso, o que que a gente como osteopata pode fazer e agregar dentro de um trabalho hospitalar de fisioterapia convencional. Então esses pacientes estavam hospitalizados, tinham problemas pulmonares, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e outros problemas pulmonares, pneumonia em geral, e esses pacientes receberam tratamento osteopático manipulativo e foi feito um ensaio clínico muito interessante, muito bem desenhado, que eu vou descrever essa metodologia para vocês, porque ele foi muito bem feito. Então se vocês quiserem entender o que que é uma boa metodologia de um estudo, entendam esse estudo e vejam como vocês conseguem aplicar no dia a dia de vocês. Certo? Esse estudo eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos compartilhar a tela aqui, compartilhando a tela com vocês. Aqui nós temos agora aquela história, né? Eu tô aqui quietinho no cantinho, vocês não estão vendo mais minha carinha tão bonitinha, mas vocês estão vendo bastante o estudo. É isso que interessa agora. Esquece a minha beleza, esquece. Olha o estudo. O que que acontece? Esse estudo é... Então eles tiveram pacientes com pneumonia que estavam hospitalizados e esses pacientes com pneumonia hospitalizados foi feito um ensaio clínico controlado randomizado. Então o que que eles fizeram lá? Eles fizeram esse tipo de estudo que foi chamado de multicenter osteopatic pneumonia study in the elderly, MOPSI, como foi registrado. Ele é um estudo duplo cego, randomizado, controlado e desenhado dessa forma, né? Controlled trial, para conseguir avaliar a eficácia do tratamento tratamento osteopático manipulativo como um tratamento adjuvante em pacientes idosos com pneumonia. Então tá bem no nosso contexto atual, né? Então a gente tem o covid, que é uma doença que vai afetar mais pessoas de mais idade. Então a gente pode ver aqui, ó, 406 sujeitos maiores de 50 anos. Então não é mais ou menos o público do covid, que é acima de 70 anos que agrava de maneira séria. Mas esse paciente de 50 anos pode ter algum tipo de complicação e pode procurar o atendimento hospitalar. E aí o que eu falo é, será que a osteopatia consegue fazer alguma coisa por esse tipo de paciente? O que que a gente consegue fazer? E será que vale a pena? Porque a gente sempre tem que pensar. Custo-benefício. Será que vale a pena eu colocar um osteopata dentro de um atendimento hospitalar e isso realmente vai minimizar os custos? Vai melhorar a evolução do paciente? Vai diminuir a utilização de medicamento? Vai diminuir o tempo de internação? Esses são os parâmetros que a gente precisa analisar para ver se realmente vale a pena colocar o osteopata dentro do ambiente hospitalar. Porque se esses dados não forem favoráveis, a osteopatia não pode estar ali dentro. Por quê? Porque a prática baseada em evidência diz que a gente tem que ter sempre o mínimo de custo e o máximo de resultado. Então se o osteopata entrar no ambiente hospitalar e não produzir, não reduzir custos e não maximizar resultados, ele não pode participar dessa equipe, infelizmente. Então vamos analisar os dados aqui. Foram 406 sujeitos, maiores de 50 anos, hospitalizados com pneumonia, em 7 hospitais diferentes. Então esse estudo foi feito em um estudo multicêntrico. Lembrando que os estudos que são feitos em um local só, comparado com estudos multicêntricos, os estudos multicêntricos, se eles são bem desenhados, se um dos estudos tem um bom desenho de estudo, eles são muito mais confiáveis, porque os dados são coletados em 7 lugares diferentes, ao invés de um lugar só. Então esse estudo multicêntrico foi bem desenhado, já explico para vocês. E por ter sido bem desenhado, a gente pode considerar esses dados. E eu queria também falar uma outra coisa. Quando eu dou aula de metodologia, eu falo muito que a maior parte dos pesquisadores da área da osteopatia, dos grandes pesquisadores da área da osteopatia, eu acabo conhecendo. E aqui nesse estudo, mais um deles. O professor Brian Degenhardt foi uma das pessoas desse estudo, que é um grande amigo, que vive lá na cidade de Kirkland, na Under-Terrorist University University, que é um dos autores desse estudo aqui, o segundo autor que vocês podem ver aqui, o doutor Brian Degenhardt. Então o que eles fizeram aqui? Eles dividiram 406 pacientes, maiores de 50 anos, hospitalizados com pneumonia, em sete hospitais comunitários, eles foram randomizados, usando uma alocação conciliada para três grupos. Conventional Care Only, que é o quê? O tratamento básico. Então esses pacientes recebem um tratamento hospitalar normal, filioterapia respiratória, tudo. Sem OMT, sem nenhum tratamento osteopático manipulativo. Um outro grupo recebeu Light Touch Treatment, e o outro grupo foi o OMT. Por que a gente precisa desses três grupos? Vamos entender. Conventional Care, eu preciso saber o seguinte, é o controle. O Conventional Care, o CCO, é o controle. Então assim, aquele vai ser o parâmetro de comparação. Por quê? Porque aquele tratamento, todos os pacientes vão receber. Tanto dos outros grupos, do Light Touch e do OMT, quanto do Conventional Care. Então aquele é o grupo controle, aquele é o tratamento tradicional. O que acontece no tratamento? Qual é a evolução natural do processo? Esse é o controle. Então o paciente hospitalizado recebe esse tratamento controle. O outro é o Light Touch. Então o que aconteceu no Light Touch? O paciente era tocado nas mesmas regiões que o paciente OMT era tocado. Mas era feito com toque leve. Então o que eles queriam saber? Se tinha um efeito placebo do toque. Então eles quiseram neutralizar o efeito placebo do toque. Então eles tiveram um grupo controle, tratamento padrão. Um grupo toque leve para saber o quê? Se o paciente for tocado somente naquelas regiões, eu tenho alguma diferença? E depois eu tenho um grupo OMT, que é o quê? As intervenções osteopáticas. Então eu tenho três grupos, muito bem desenhado, muito bem definido, que vai me dizer o quê? Qual é o curso natural do paciente hospitalizado com pneumonia, que é o grupo controle. Qual é o efeito placebo do OMT, quanto de atenção, quanto de resultado eu tenho no paciente, quando eu dou um pouco mais de atenção para ele e encosto nele em algumas partes específicas. É o Light Touch. E depois eu tenho um outro grupo que é o OMT, que é realmente a intervenção. Então quando eu faço um desenho dessa forma, eu consigo saber exatamente o que a minha intervenção pode promover. Porque se eu não fizer o estudo dessa forma, eu não consigo descobrir o quanto que a minha intervenção mostra. Porque senão eu coloco assim, um grupo OMT e um grupo tradicional. Então o grupo OMT recebe o tratamento tradicional mais OMT. Quem recebeu mais tratamento tem a chance de melhorar mais. Então eu acabo com algumas variáveis. Então dessa forma como ele foi desenhado, me indica o quê? Que os três grupos receberam tratamento convencional. Um grupo recebeu tratamento convencional mais toque leve. O outro grupo recebeu tratamento convencional mais OMT. Então o que eu estou avaliando? Curso natural da doença, o efeito placebo da OMT e a OMT em si. Muito bem desenhado, como eu tinha falado para vocês antes. Todos os sujeitos receberam tratamento convencional para pneumonia, como eu já falei. OMT e Light Touch Groups receberam uns protocolos específicos de 15 minutos, duas vezes por dia. Diminuição dos antibióticos, falha respiratória. Então eles foram medidos por descompensações, diminuição dos antibióticos, falha respiratória, morte ou qualquer outro tipo de viés do estudo. Os sujeitos primários foram tempo, length of stay, então que é o tempo de hospitalização. Tempo até a estabilidade clínica desse paciente, porque esses pacientes são muito instáveis clinicamente. Então quanto tempo demorou para cada grupo ficar numa estabilidade clínica. e um score sintomático e um score funcional. Então foram quatro parâmetros de avaliação. Tempo de internação, tempo até a estabilidade clínica do paciente e o score de recuperação funcional e sintomática dos pacientes. Que são quatro parâmetros que a gente vai usar em praticamente todos os pacientes pulmonares. Então os parâmetros foram dentro da filoterapia cardiorrespiratória, que é um paciente com pneumonia, feito em sete hospitais diferentes, multicentros, comparando o 3.000 com um excelente desenho. O que a gente encontrou? Primeiro de tudo, o que eles fizeram? Intention to treat analysis. Isso é muito importante. Então a gente pode ver no desenho do estudo aqui embaixo. Então, olha lá. 3.426 pacientes foram selecionados previamente em sete hospitais, em cinco sites diferentes, em cinco locais diferentes. Os pacientes foram selecionados de cada local. 893 de um, 572 de outro, 474 de outro, 1.000 em outro e 497 em outro. O tratamento de cada local. Tinham especialistas em osteopatia em cada local e residentes de medicina nos locais também, em cada um desses locais especificamente. Então aqui você pode ver que é correspondente. Então onde tinha 893 pacientes, eu tinha quatro especialistas em osteopatia e 18 médicos residentes. Depois dessa pré-seleção, eles excluíram 3.020 pacientes, porque 2.883 não correspondiam aos critérios critérios de inclusão e exclusão do estudo e 137 não quiseram participar. Então isso é importante, porque a gente tem que perguntar para o paciente se ele quer participar do estudo, mesmo ele estando hospitalizado. Então 2.883 não foram elegíveis. Por quê? Porque os critérios de inclusão e exclusão não foram correspondidos. Isso é muito importante você ter bem definido no seu estudo. Isso faz parte do seu desenho de estudo. Um bom critério de inclusão e exclusão melhora a qualidade metodológica do seu estudo. Aí o que foi feito? Dividiram 135 para o grupo AMT, 136 para o grupo Light Touch e 135 para o grupo Conventional Care. E aí, o que aconteceu? 130 pacientes não tiveram problemas no Intention to Treat e 5 foram excluídos por motivos de modificação de diagnóstico. Então o diagnóstico, a gente estava em investigação e perceberam que tinha algum tipo de comorbidade que poderia gerar um problema no estudo. Foram excluídos. E um, o primeiro tratamento passou de 30 horas. Então não podia demorar mais que isso. O tratamento desse paciente acabou sendo excluído. Então aqui desses 135, 5 foram excluídos e aplicados os critérios do Intention to Treat. Por exemplo, o Intention to Treat, se você trata o paciente no seu consultório, é um problema. Se você trata o paciente, se o paciente já conhece o AMT, é um problema. Então Intention to Treat são vários critérios e a gente não pode excluir os pacientes da análise estatística por algumas questões importantes. No grupo Light Touch, eu tinha 124 pacientes e 12 foram excluídos do Light Touch. Por quê? Seis tiveram modificações de diagnóstico, como aconteceu no outro grupo. Quatro, o primeiro tratamento passou de 30 horas, erro de metodologia, e dois por outros motivos que eles não declararam aqui. No grupo Conventional Care, eu tinha 133 pacientes, dois foram excluídos porque teve modificação de diagnóstico. Então aí a gente ficou com... A gente aplicou a Intention to Treat, no estudo aplicaram a Intention to Treat e foi excluído mais 36. E aí a gente ficou no total, no grupo OMT, com 96 pacientes. Na verdade, a gente chegou com mais outras exclusões. No Impatient Analysis, foram excluídos quatro porque o primeiro tratamento passou de 24 horas, dois porque o tratamento contrariava o protocolo, quinze foram viés do estudo, e treze, menos de 100% dos tratamentos prescritos. Receberam menos de 100% dos tratamentos prescritos. E aí ficou no final com 88 pacientes do grupo OMT, que ainda foram excluídos 15, porque perdeu o follow-up e um morreu ou ficou dependente do ventilador, que era um critério de exclusão. No outro grupo, Light Touch, a gente também teve uma Intention to Treat, uma Impatient Analysis, que chegou em 80 pacientes e ainda teve uma exclusão de 15, porque perdeu 10, perderam o follow-up, e cinco entrar no ventilador. Aí a gente tem aqui no grupo Conventional Care, eu tive 96 que aplicou Intention to Treat, incluíram 127 no Patient Analysis, e chegamos no final em 92 pacientes, 35 excluídos. Então, foram muitos critérios de todos esses pacientes, porque quando a gente vai fazer um estudo multicêntrico, eu preciso definir muitos critérios e etapas de corte. Exatamente dessa forma. Então, essa é uma das principais características quando a gente vai fazer um estudo multicêntrico, porque eu posso ter algum tipo de fator de confusão no meu estudo se eu não aplicar essas ferramentas. Intention to Treat, Impatient Analysis, e alguns critérios, por exemplo, de utilização de ventilador, já não tem muito o que fazer com o OMT. Perdeu o follow-up também, não tem muito o que fazer com o OMT. Então, aqui a gente tem o desenho todo do estudo e essa grande metodologia que eu falei para vocês. O que a gente pode concluir aqui? Primeiro de tudo, a gente tinha aqui os grupos, o grupo OMT, o grupo Light Touch, o grupo CCO, que é o Conventional Care. A gente tinha pacientes fumantes em todos os grupos. Então, fumantes e ex-fumantes. Em todos esses grupos, que pode ser um fator agravante, mas eles acabaram deixando alguns pacientes desses mesmos fumantes, que correspondiam a outros critérios. Alguns pacientes eram ex-fumantes e acabaram ficando também no estudo. E aí a gente tem aqui, comorbidades, DPOC, asma, doenças cardíacas, demência, Parkinson, e até o famoso assistente vascular em cefale. Então, tinham outras comorbidades no paciente e nos pacientes que também poderiam alterar os resultados do estudo. Mas por que esses pacientes ficaram? Porque essa é a nossa realidade. Se eu pegar somente paciente que tem só pneumonia e mais nenhum outro fator, eu vou falar de tratar só pneumonia. Mas como eu estou falando de paciente idoso, é um paciente de alta complexidade. pelo paciente idoso de ser um paciente de alta complexidade, eles optaram por não excluir todas as comorbidades. Por exemplo, diabéticos foram incluídos, hipertensos foram incluídos, pacientes com algum tipo de demência senil foram incluídos, pacientes com Parkinson foram incluídos. Mas sabemos que esses pacientes podem ter fatores de confusão, de melhora, muito importantes. E o que foi mais interessante nos parâmetros do estudo que a gente viu aqui? Está aqui, cadê? Aqui, os quatro critérios do estudo. No tempo de permanência no hospital. Então, aqui está o grupo OMT, aqui está o grupo Light Touch e aqui está o grupo CCO. O que eles perceberam? Que o tempo médio do grupo OMT era 3,5 dias de internação. No grupo Light Touch, 3,9. E no grupo CCO, 4,5. Ou seja, com esse dado, desse gráfico, o que eu posso afirmar? Que o tratamento osteopático manipulativo nos pacientes hospitalizados ajuda a diminuir o tempo de internação desses pacientes. Então, é muito importante, em termos de custo-benefício, e vamos pensar agora, nessas épocas de COVID, esse tratamento de OMT pode diminuir o tempo de internação, que é tudo o que a gente precisa. desocupar um leito hospitalar, em média, um dia mais cedo. Então, eu tenho um dia do leito hospitalar à disposição. Então, é muito importante esse parâmetro que a gente encontrou aqui. Então, o OMT ajuda exatamente nisso. O protocolo de tratamento osteopático manipulativo diminui o tempo de internação dos pacientes pacientes idosos com problemas pulmonares. O tempo até a estabilidade clínica não teve diferença significativa. Então, mesmo o paciente ficando um dia menos internado, para ter a estabilidade clínica, nos dois casos, nos três grupos, foi basicamente dois dias. Não teve grandes variações. Então, para a estabilidade clínica, não faz diferença ter OMT. mais eu diminuo em um dia o tempo de internação. Agora, para a recuperação, para a escala de recuperação funcional e sintomática, o que a gente percebe? O paciente, aqui tem 14 dias, 30 dias e 60 dias. No final, a gente percebe que não teve diferença significativa. Mesmo no tratamento convencional, tendo 3,4 dias para acontecer isso. mas o P não foi significativo. A gente já sabe que o P não é o melhor parâmetro para medir isso aí, mas é o que foi feito o estudo. Isso foi de 2010. Então, o P ainda era bom. Agora já não é tão mais. Então, aqui a gente percebe que foram quatro dias para todos e não teve diferença significativa do P aqui. E aqui, cadê? Na escala sintomática e na escala funcional. E aí, os desfechos secundários que eles viram no estudo. Duração de antibiótico intravenoso por dias. No grupo tratamento convencional, 3,5. No grupo OMT3. Então, de novo, o OMT ganhou aqui. Agora, duração de antibióticos intravenosos, de total... Intravenoso mais oral, nos dois juntos. Não teve diferença significativa. Então, o grupo OMT parou de usar, diminuiu a utilização de antibiótico intravenoso, mas o oral continua igual. O que a gente pode pensar aqui? A autocura está agindo nesse paciente. A gente está ajudando o corpo a funcionar um pouquinho melhor. Diminuiu a necessidade do medicamento intravenoso, mas não diminuiu a necessidade de combater a bactéria que estava lá no pulmão dele com antibiótico tradicional. É muito importante a gente entender isso. Eu não vou fazer o paciente parar de tomar antibiótico, mas eu consigo fazer o paciente diminuir a utilização de antibiótico intravenoso para as complicações. E no final do tratamento, a gente não teve diferenças significativas nos grupos. Então, vindo aqui da conclusão do estudo, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que o paciente idoso que está hospitalizado, que recebe tratamento osteopático manipulativo, ele consegue ter uma melhora em dois parâmetros importantes. E eu acredito que esses dois parâmetros importantes são parâmetros que a gente deve muito levar em consideração na atual conjuntura do mundo. Porque a gente pode afirmar que o tratamento osteopático manipulativo diminui o tempo de internação hospitalar em um dia. E um dia hoje a gente pode salvar uma vida ou não. A segunda coisa, diminui a utilização de medicamento intravenoso. Então, para esses dois parâmetros, eu sei que a osteopatia pode funcionar. Para os outros parâmetros, a gente não tem uma melhora tão significativa assim. Por isso que eu mantenho o cuidado padrão. Então, o que a gente pode concluir? O osteopata pode entrar no ambiente hospitalar, pode trabalhar no ambiente hospitalar, e inclusive ele vai ajudar nesse ambiente hospitalar. como diminuindo o tempo de internação e diminuindo a utilização de antibióticos intravenosos. Tá bom? O artigo vai estar lá no grupo do Telegram, à disposição para vocês. E embaixo aqui dos comentários do vídeo, vai ter o link para você pegar o artigo e aproveita que o que me mede está grátis agora. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Grande beijo e até a próxima.